E no vídeo de hoje é aquele vídeo de material escolar de 2019, no meu caso é material da faculdade. Eu sei que a gente surta com essas coisas de materiais, eu acho tudo muito bonito, eu quero tudo, até parece que a gente ama estudar. No fundo a gente gosta, mas o que a gente gosta mesmo é daqueles materiais bonitinhos, fofinhos, e é isso que eu vou mostrar pra vocês, um pouquinho do meu material que eu uso na faculdade. E a grande parte desse material é o que eu uso aqui, ó, no meu escritório, no meu home office. Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Erika Gabriele, e antes de tudo já vai deixando o like e se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito, e me siga nas redes sociais, arroba Erika Gabriele, eu tô sempre online por lá, respondendo vocês, interagindo bastante. Vou começar mostrando a minha mochila, ela é essa pretinha básica, eu já tentei usar bolsa na faculdade, mas não rolou muito, eu acho que mochila é o ideal, eu consigo carregar tudo que eu preciso. Essa bolsa que eu tô usando agora é a mesma do ano passado, então como ela tá em terassa, gente, eu aproveitei. Até porque, vamos ser bem sinceros, material escolar, de escritório, assim, é tudo muito caro. Parece ser barato, mas quando você junta ali na hora do caixa, você leva um susto de tão caro que é. Então tudo que eu consegui reaproveitar, eu reaproveitei. Ah, e pra começar, eu vou mostrar pra vocês o meu planner, ele é mais compacto. O ano passado eu usei um planner maiorzinho, ele tinha o tamanho de um caderno, mais ou menos, só que eu percebi que na metade do ano passado eu parei de usar o meu planner. Por quê? Porque ele ficava em cima da mesa. Então eu acho que esse mais compacto eu consigo carregar na bolsa, porque geralmente eu anoto as minhas tarefas pela manhã, então eu nunca tô de manhã em casa, tô sempre na faculdade ou dentro de algum transporte por aí. Então, carregando o planner na bolsa, acho que vai ser bem mais fácil de cuidar das minhas atividades. Agora, gente, o destaque que eu ia mostrar no final, mas eu vou mostrar é agora, porque eu sou ansiosa mesmo, é o meu caderno que eu uso na faculdade. Geralmente um caderno desse eu uso o semestre, o semestre não, o ano todo, porque o ano todo tem dois semestres. Mas eu consigo dividir ele pelas matérias e dá super certo, nunca faltou folha. E se faltasse folha também, eu uso o da matéria que faltou, entendeu? Então, eu gosto muito desse tipo de caderno, porque ele é mais compacto e eu consigo carregar numa bolsa, por exemplo. Tem dias que eu tenho compromisso depois da faculdade, então eu não levo a mochila, eu levo uma bolsa. E esse caderno cabe perfeitamente em todas as bolsas que eu tenho em casa. Então, é por isso que eu compro sempre esse tipo de caderno. Eu acho que é o terceiro ano que eu tô comprando caderno assim. No vídeo, eu tô mostrando aí pra vocês a comparação de um caderno normal com o caderno que eu compro. Esse daqui é a única marca que tem esse tipo de caderno que eu conheço, não sei se tem outras. Mas esse é o da Atilibra e eu achei super bonito. E é, como eu já falei, né? É o terceiro ano que eu uso essa marca. Antes de eu continuar mostrando o resto dos materiais da faculdade, eu já fiz um vídeo aqui no canal contando um pouquinho mais sobre o curso que eu faço. Então, se você se interessa por comunicação, por relações públicas ou tá em dúvida aí de faculdade, eu acho muito legal você assistir esse vídeo. Eu vou deixar ele nos cards e o link na descrição também. Então, quando acabar esse vídeo, dá uma assistida lá. Tá bem legal também. Aí, eu tenho aqui um outro caderno, que esse daqui faz tempo que eu tenho. Ele eu comprei numa sessão de autógrafos da Sofia Abraão, que eu fiquei guardando ele por um ano. Enfim, não sei quantos anos eu guardei. Mas não faz muito tempo assim. Só que eu tinha dó de colocar ele pra uso. Mas aí, eu tava precisando de um caderno pra começar alguns cursos online, porque eu sou a louca do curso online, gente. Tudo que estiver gratuito na internet de curso online que me interessa, eu faço. Então, esse caderno eu uso exclusivamente pra todos os cursos que eu faço. Aí, na parte de organização, eu comprei essa pasta aqui. Ela é bem simplesinha. Eu só comprei mesmo porque eu não tenho mais nenhuma pasta disponível aqui em casa. Então, todas essas folhas de prova, de documento, tudo da faculdade, eu guardo nessa pastinha. E ela raramente eu carrego na bolsa. Só quando tem entrega de trabalho que eu guardo na mochila. Mas isso daqui é mais pra ficar em casa mesmo, com os documentos do semestre. Também gosto muito de me organizar com pasta catálogo. Todo fim de semestre, eu separo as minhas folhinhas por matéria e coloco dentro de cada plastiquinho da pasta, sabe? Eu fazia isso também na época de escola. Então, no final de cada trimestre, eu guardava todas as provas, todos os trabalhos numa pastinha. Até o tempo que eu achasse necessário guardar, sabe? Comprei também uma prancheta transparente. Eu adoro usar prancheta no meu dia, principalmente quando eu tô enjoada de ficar sentada aqui na mesa. Quando eu vou, tipo, pro sofá, pra algum outro lugar e eu tô anotando alguma coisa. Eu gosto de carregar na prancheta e facilita muito a minha vida. Vamos para o estojo. Eu amo canetas, gente. Eu sou apaixonada por canetas. Eu quis enfiar o pé na jaca esse ano e comprei um estojo bem colorido, bem chamativo. E o detalhe desse estojo é que tem poucas coisas aqui dentro, porque eu tive uma ideia super ótima. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu detesto carregar bolsa pesada. Isso, pra mim, é terrível. Até porque eu pego transporte público. Eu pego trem e metrô. Então, bolsa pesada nesses locais não é muito recomendável. Vou fechar a janela ali pra mim, por favor. Eu comprei esses quatro lápis aqui. Eles são a coisa mais fofa do mundo. Quando eu olhei assim de longe, eu falei, eu preciso. Pra quê? Eu não sei. Porque eu sou a louca da lapiseira. Eu só uso lapiseira na faculdade. Então, acredito eu que esses lápis vão ficar aqui decorando a minha escrivaninha. Mas ok, né? Eles são bem lindinhos, então valeu o investimento. Foram bem baratinhos. Gente, esse vídeo não é patrocinado pela Chilibra. Eu queria muito que fosse, né? Até porque eu sou a louca dos materiais deles. Mas não é, tá? É só porque eu tô compartilhando mesmo, porque é uma marca que eu consumo pra caramba. E é aí que vem a parte da economia de peso no estojo. Eu comprei apenas duas canetas. E elas são super legais porque elas têm várias cores em uma só. Uma é só de caneta colorida e a outra são de cores básicas, como preto, vermelho, verde e azul. E a outra é um rosa clarinho, um roxo, azul bebê e verde bebê também. Bebê ou verde claro. E essas canetas são da Chilibra também. E é super legal, né, gente? Antes eu carregava muitas canetas no meu estojo. E confesso pra vocês que era um pouco pesado. Então, o máximo que eu consegui liberar de espaço na minha bolsa, eu comprei. Eu adoro também usar marca-texto. Esses marca-textos são os mini da Faber-Castell. São os mesmos do ano passado. Graças a Deus, ainda tem tinta. Então, eu vou reaproveitá-los porque eles estão interaços. Eles são bem pequenininhos e economizam super espaço também. Aqui a lapiseira, gente. Eu não abandono ela por nada. Por acaso, eu comprei ela no Graffiti 2.0. Não era proposital. Mas, eu acho que eu vou curtir bastante. Porque ele é um grafite mais grossinho, sabe? E eu gosto muito de usar lapiseira pra tudo, gente. Eu acho muito prático. Eu comprei uma borracha simples. Um apontador que era do ano passado. Mas, eu não uso apontador. Porque eu uso lapiseira. Mas, enfim. Eu já tinha, então, só pra mostrar pra vocês que ele é bem bonitinho. Um verde água. Assim, maravilhoso. Que eu adoro. Na faculdade, eu não uso materiais como tesoura e cola. Mas, mesmo assim, eu gosto sempre de andar com uma colinha. Essa daqui também é do ano passado. Eu não usei nada. E é por isso que ela vai pro meu estudo de novo. Porque ela tá inteira. Eu não sei se vocês repararam. Mas, aqui atrás de mim, tem algumas notas adesivas. Que eu uso pra organizar as minhas tarefas do dia. Ou da semana. Tudo que eu tenho pra fazer no dia ou na semana. Eu deixo penduradinho ali nos pregadores. E, daí, eu comprei mais notas adesivas. E eu comprei essas daqui da Post-it. Nesse tamanhinho mesmo. Que é o mesmo que eu coloco dentro da minha caixinha organizadora. Que eu mostrei no tour pelo quarto. Então, eu uso muito pra caramba. Todos os dias, praticamente, essas notas adesivas. Que eu só descobri que eram notas adesivas nesse vídeo. Porque, até então, eu chamava de Post-it. Mas, Post-it é marca, gente. Que eu buguei. Sério. É que nem toddy. A gente fala toddy. Mas, na verdade, é achocolatado. Que loucura. Gente, tem mais itens de estojo que eu esqueci de mostrar. Eu comprei um corretivo em fita. Eu sempre gostei disso. Principalmente na escola. Todo mundo que tinha corretivo em fita, eu achava super chique. Super glamuroso. E, aí, comprei. Só porque era rosa também. Comprei mais cola. Não sei pra quê. Porque a minha tava inteira. E comprei grafite pra repor a minha lapiseira. Uma coisa que eu não comprei, mas que eu uso todos os anos, são esses mini pregadores. É pregadores que fala? É grampo. Como que chama? Grampiador. Grampiador. Eu uso muito. Acho que pra tudo. Tanto aqui em casa, quanto pros trabalhos da faculdade. Eu sempre tô usando esse grampeadorzinho. Esse daqui fica em casa, mas, às vezes, bem de vez em quando eu levo pra faculdade. Mas não é regra pra mim. Eu descobri que eu fui muito minimalista. Eu não entendi o porquê deu tão caro essas coisas, sendo que agora no vídeo parece que foi, tipo, pouca coisa e muito rápido. Mas o último item que eu comprei foi uma reguinha pequenininha pra caber no estojo. Eu gosto dela pra fazer algumas marcações no caderno, enfim. Mas eu sempre perco na metade do ano. Não sei nem por que eu insisto em comprar. Mas tudo bem. A gente tenta mais um ano de novo e vê se vai dar certo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu mostrei o basicão que eu compro pra sobreviver no ano. Eu não reponho nada durante o ano. A não ser que eu perca alguma coisa, como as canetas, que eu só tenho duas no caso. Mas eu tenho algumas aqui na minha escrivaninha pra repor. Então, eu acho que eu não vou ter tantos problemas assim. Eu espero que eu tenha inspirado vocês aí na compra desses materiais. Se você já comprou, tem alguma coisa parecida, deixa nos comentários. Se você ainda vai comprar e gostou de algumas coisas que eu mostrei aqui, também deixa um comentário. Que eu adoro compartilhar e comentar essas coisas com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, tá bom?